A Prefeitura de Paranavaí lançou uma nota na manhã de hoje sobre um possível caso de preconceito nos jogos escolares municipais que estão acontecendo na cidade. A ofensa teria acontecido em um jogo disputado aqui no Ginásio de Esportes Lacerda Braga, onde dois colégios estavam disputando um jogo válido pelo campeonato. Em determinado momento, os atletas de um dos colégios teriam sido agredidos verbalmente por integrantes da torcida de outro time que seria de um colégio particular da cidade. Na nota, a Prefeitura afirmou que irá apurar o caso e que não há nenhuma denúncia formal e também nenhum boletim de ocorrência registrado sobre o fato. O município agora vai criar uma equipe multidisciplinar para apurar e averiguar as circunstâncias do ocorrido. Os árbitros da partida serão convocados, os atletas supostamente ofendidos também e os coordenadores-geral dos jogos. O sindicato dos professores e funcionários de escolas do Paraná lançou a nota e disse que situações como estas são inadmissíveis e cobra uma certa posição da organização do evento para que isso não aconteça nas próximas edições. É muito triste porque racismo é crime, é um crime inafiançável a partir da nossa Constituição de 88. Mas parece que está se naturalizando aí fazer as ofensas, chamar de macaco, chamar de outras ofensas, jogar casca de banana, que não foi o caso da casa de banana, mas chamar de macaco isso aconteceu. E também em função da classe social dos estudantes, favelado, morador de periferia, comedor de bolacha, relaxa, coisas que são ofensivas, que desqualificam os estudantes. Então, essa prática, ela é uma prática inadmissível. Por isso, a nossa moção de repúdio, e aí também tomou parte na moção de repúdio, a PP Sindicato, tanto a direção estadual, quanto a direção regional, quanto a estadual. Tanto é que nós acionamos aqui o chefe de núcleo e a pessoa responsável, quanto o próprio secretário de estadual, estadual de educação, Rony, para que tomasse atitudes em relação às investigações, apuração e também medidas educativas. Em uma nota aberta à comunidade, os dois colégios que supostamente tiveram o seu nome envolvido na confusão, colégios particulares da cidade, disseram que não compactuam em nenhuma circunstância com atitudes racistas ou preconceituosas, e que estão à disposição para que o fato seja apurado.